O Programa Avançado em Comunicação em Saúde integra a prática pedagógica inovadora de simulation-based learning, ou seja, cenários de simulação. Estes cenários consistem na criação de uma situação relacionada com os conteúdos programáticos, que é trabalhada entre o docente e uma equipa de atores profissionais, e depois, numa sala de espelhos duplos e de observação da Universidade Europeia, o formando é convidado a fazer o papel de profissional com um utente, neste caso o ator, num cenário de simulação que demora aproximadamente cerca de 15 a 20 minutos. Após a simulação, é feito um debriefing e uma discussão reflexiva com o formando, com a turma e com o próprio ator, onde se abordam de uma forma construtiva os aspectos relacionados com o contexto da simulação, nomeadamente as dificuldades sentidas e as melhorias para o futuro. O objetivo será o formando poder contactar com uma situação mais aproximada da realidade, mas num ambiente contentor com o docente e com os restantes formandos. A perspectiva norteadora dos cenários de simulação foca-se na experiência da própria simulação, no feedback construtivo e na melhoria de competências para o futuro.